Bem-vindos ao canal. Neste vídeo vamos relembrar e ver o quanto mudou o elenco protagonista da série Stranger Fins. Millie Bob Brown 18 anos. Finvolfard 19 anos. Sadi Simp 20 anos. Kaleb MC Lauglin 20 anos. Noa Cepna 17 anos. Gaten Matarazzo 19 anos. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo. Ah, e compartilha com seu amigo fã da série.